Eu não me separo de você mulher, nem se a governais um dia me quiser Se não é gassina eu vencer, fico com você, fico com você Se no Barcelona eu for camisa 10, me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer, fico com você, fico com você Eu não me separo de você mulher, nem se a governais um dia me quiser Se não é gassina eu vencer